Dupla de estelionatários, malandros, pedia dinheiro para o tratamento de um bebê. Até aí tudo lindo. Esse bebê precisaria fazer uma cirurgia. Eles usavam até fotos, olha só, é de cortar o coração. Mas a história toda era mentira, engodo, enganação, malandragem. Assunto para a Mônica Novaes. Mais um caso desse, está ficando triste isso, né Mônica? Pois é, Branquinho, pior do que o prejuízo que esses golpistas dão em pessoas de boa fé, solidárias, que se comovem com a situação, é tirar a oportunidade de realmente quem está precisando e usa as redes sociais para pedir ajuda, de ser ajudado. Porque todo mundo passa a desconfiar, não dá moral. Eles pegaram uma foto aleatória de uma criança que realmente tem problemas de saúde, precisa fazer uma cirurgia, só que eles não conhecem, não tem nenhum contato, criaram perfis falsos nas redes sociais e aí começaram a pedir dinheiro. Então esse casal é responsável. Só que um outro homem é que acabou sendo preso em Anápolis. E tudo depois da denúncia de um brasileiro que mora nos Estados Unidos e que estava à distância ajudando, pensando que estava ajudando essa criança, ajudando essa família dessa criança, dando dinheiro. Quando ele desconfiou, ele acionou a polícia. A gente conversa agora com o Major Moura, do 28º Batalhão da Polícia Militar lá de Anápolis. Boa noite, Major. A polícia recebeu então a denúncia, começou a rastrear e chegou nesse homem que foi preso. O que ele estava fazendo? Qual a participação dele? Boa noite. Assim que nós recebemos as informações, a nossa equipe de inteligência começou a monitorar o caso. Especificamente hoje, ele foi buscar algumas cestas básicas que estavam sendo doadas ali exatamente por conta da condição de fragilidade econômica que supostamente a família estava vivenciando, em razão das economias direcionadas para a cirurgia do filho. Quando nossa equipe policial fez a abordagem, ele confessou que tudo fazia parte de um grande esquema, de um grande golpe, onde as pessoas utilizavam, depositavam o dinheiro na conta dele, né? Ele fazia o recolhimento de eventuais doações como essa que estava acontecendo e tudo isso ia para o esquema lá, o esquema do golpe. Ele chegava a usar o próprio filho, é uma criança, é menor de idade? Exatamente, porque quando a pessoa faz a doação, a pessoa acaba querendo alguma comprovação de que o dinheiro foi direcionado para aquilo, de que a criança está bem, se a criança fez a cirurgia ou não. E aquele casal simplesmente pegava o próprio filho e pedia para que ele gravasse dizendo que era o irmão mais velho da criança que estava precisando da cirurgia. A criança tinha ido para o hospital, estava bem, então quer dizer, quando ele foi ali preso, ele foi enquadrado pelo crime de estelionato e também pelo crime de corrupção de menores, porque isso é uma atitude criminosa também, né? Você colocar a sua própria criança para mentir em benefício de um esquema criminoso. Esse casal ainda não foi preso e o senhor acredita, a polícia acredita e já tem indícios que se trata de uma quadrilha, uma associação criminosa. Eles atuavam em Minas, no Espírito Santo. É, nós acreditamos que dado o alcance das redes sociais, dado o alcance da internet como um todo, a ação é no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Por isso, fico alerta para a pessoa que tem a intenção de fazer qualquer tipo de doação baseada em alguma foto, em alguma história com a intenção de comover as pessoas, que ela busque maiores informações, inclusive se valendo da polícia, que tem condições de checar se aquilo realmente é verdade ou se é um esquema criminoso como esse que nós desbaratamos hoje. Muito obrigada, Major, pelas informações. Parabéns pelo trabalho. É isso, né, Branquinho? A gente espera que isso não atrapalhe quem realmente precisa de ajuda. É isso mesmo. Antigamente só tinha uma forma de estelionato. A pessoa usava de que a pessoa queria ganhar demais e aí aplicava o golpe. Agora tem uma muito pior que está acontecendo demais, que usa da boa fé e da boa vontade das pessoas. Isso é muito triste e parabéns para a polícia. Tem que meter no cadeado esse tipo de gente mesmo.